Líder carismático, Kerala Sanan Guzmão, acompanha o seu presidente episcopal timorense, Dom Norberto do Amaral, inclui família, que é a FUNAN e a Cruz Bot, Semitério do Eroema, onde foi a ONDRA, Bama, TV, no 12 de novembro. E a FATINES, 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 tribunais, que não consolida a democracia, que não é muito, a Constituição e a Lei Estamos lá, lá para o valor vai ser o sacrifício. Estamos não é macaco? E é momento... Este é um bello triste, estamos aqui em um barril, esse é um barril, esse é um barril, esse é um barril triste, esse é um barril, esse é um barril triste, esse é um barril, assim, é momento de ir para o barril, então o orgulho vai ser, vai ser o sacrifício, A CIDADE NO BRASIL O que há é um processo difícil, ali está o processo difícil, mas, e não é, mas se tem tudo no Itá, o que há não é, de que há não é, a honestidade, a humildade, o que há não é. A foineza nana inclui o presidente episcopal timorense, atual bispo de Sésima Liana, Dom Norberto do Amaral, a mutuco família Cari Aifuna, Nosuno Lilin e a Cruz Bot, Cemitero Leorema, Jimmy Fernandes, Joviel da Costa, Giamen.